Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. É hoje, daqui uns minutos, daqui umas horinhas, o governo vai falar, vai divulgar o valor do auxílio emergencial. Mas tudo indica que será este valor, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Bolsonaro deve confirmar auxílio de R$300 em reunião com parlamentares dentro de algumas horas. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon. Eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda pelas suas orientações. Eu acompanho o canal há mais de um ano e meio, eu tenho 20 anos e já alcancei aí mais de 16 cartões, incluindo eles o meu cartão de crédito do Inter com limite acima de R$5.000 e o meu cartão do Nubank também com acima de R$2.000 de limite. Valeu pessoal, um abraço aí. Gente, dentro de alguns minutos, dentro de algumas horas, o auxílio emergencial deve ser divulgado por Jair Messias Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, o ministro da Economia, o valor aí de R$300 que deve então estender até dezembro por esse auxílio no valor de R$300, segundo a nota. Vamos a ela então. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, deve confirmar hoje o valor de R$300 das parcelas de prorrogação do auxílio emergencial criado durante a pandemia da Covid-19. Apurou o UOL. O presidente marcou um encontro com líderes da base do governo no Congresso Nacional para tratar do assunto pela manhã no Palácio da Alvorada. As cinco parcelas do auxílio emergencial de R$600 acabaram em agosto e o governo planeja estender o benefício em valor menor até dezembro. O pagamento do auxílio turbinou a popularidade de Bolsonaro e ele defende o valor de R$300. A equipe econômica, por outro lado, deseja um valor menor entre R$200 e R$270. Publicamente, Bolsonaro ainda não gravou um valor para as novas parcelas do auxílio. Portanto, a expectativa dos líderes é que faça amanhã. Ou seja, hoje, essa notícia foi na segunda-feira, dia 31 de agosto, e hoje, 1º de setembro, deve sair. Então, o valor, eles querem R$200, R$270 e R$300. Então, esses são os valores que estão rodando junto à equipe econômica de Jair Messias Bolsonaro. Está certo? Além do auxílio emergencial, o presidente e os líderes discutirão as prioridades do governo no parlamento para até o final do ano, segundo um líder governista. O foco será aprovar a proposta do Orçamento 2021 e a PEC proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo, possivelmente com o programa Renda Brasil incorporado. Por meio do Renda Brasil, o governo busca unificar o Bolsa Família com outros benefícios, como o próprio auxílio emergencial, e criar uma marca da gestão Bolsonaro. A PEC do Pacto Federativo será relatada pelo senador Márcio Bittar. O governo só tem quatro meses até o final do ano e tem de considerar as eleições municipais previstas para novembro. Por mais que não sejam eleitos senadores ou deputados, estes costumam fazer campanha para aliados nas bases eleitorais, o que pode atrasar um pouco a tramitação de pautas no Congresso. O convite de Bolsonaro aos líderes para a reunião foi visto com bons olhos pelos parlamentares, especialmente do Centrão, que agora ampliam a base do governo nas casas legislativas. Isso porque o gesto abre a possibilidade de os assuntos serem discutidos melhor antes de serem revelados ao público e de surfarem mais da popularidade causada pelo auxílio emergencial. Portanto, estamos aguardando o veredito final referente ao auxílio, onde até dezembro teremos parcelas junto à Covid-19, referente a essa situação que estamos vivendo, o auxílio, então, será estendido até dezembro e tudo leva a crer que será R$ 300 o valor do auxílio. Uma porque Jair Messias Bolsonaro, presidente, ele tem interesse que seja esse valor, devido também à sua popularidade junto ao benefício do auxílio emergencial. Se colocar R$ 250, R$ 200, realmente terá grandes problemas com a população aí. Uma porque com a popularidade em alta, ele não deixaria que essa popularidade do seu governo caísse devido a um valor de R$ 250 a R$ 300. Então, tudo leva a crer, segundo a nota, que será R$ 300. E eu também acredito que seja R$ 300 para poder manter aí a sua força junto aos benefícios do auxílio emergencial. Logicamente, e eu também sou a favor, que seja R$ 600. Eu busco pelo valor maior, uma porque eu fui um dos canais que também comentou esse assunto, que R$ 300 na minha slide que eu já fiz, falando também que R$ 300 é uma vergonha, R$ 250 é outra vergonha, mas R$ 600 manteria a população que está usando esse benefício para continuar, lutando para conseguir aí um emprego, para poder continuar se alimentando, pagando um aluguel e coisa parecida. Mas, caindo para R$ 300, vai ficar difícil? Vai ficar. Mas, é antes ter o R$ 300 do que não ter nada. Mas eu também sou a favor que fosse R$ 600, mas infelizmente, segundo a nota aqui, e tudo leva a crer que não será de jeito algum R$ 600, e sim R$ 300, conforme eu já venho falando em nossos vídeos aqui no canal. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, e agora, Leandro, no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! E aí